Fala pessoal, beleza? É Manuel do canal Mano Guitar, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje mais um vídeo sobre torno, né? A gente vai falar aqui sobre um probleminha que está dando aqui nesse torno, no caso aqui no avental, no engate aqui do automático, beleza? Essa aqui é a alavancazinha do automático, para você que não sabe, né? E ela engata o automático transversal, longitudinal e a porca de duas metades. No caso do torno, que não é esse, que está com problema, ele consegue engatar aqui o transversal, mas não consegue engatar o longitudinal e a porca de duas metades. E também essa alavancazinha, ela está solta, está saindo. Então eu vou mostrar para vocês ali, já que eu já abri, né? Essa parte aqui. Vou mostrar ela aberta e mostrar como é que funciona, para você não ter que desmontar todo o avental, quando na verdade o problema está aqui, ó, nesse setor aqui e não no avental por completo, beleza? Então se liga aí. Pronto, aqui está o torno, né? Está com problema, o avental que está danificado e aqui foi o que foi relatado, é que essa alavanca aqui ela está soltando, né? Então por que ela está soltando? Está vendo esse furinho aqui? Ela recebe esse parafusozinho aqui, ó, prisioneiro. Cadê meu dedo? Está aqui, ó. Esse parafuso prisioneiro, uma parte é com filete de rosca e outra parte é lisa, justamente para encaixar aqui nesse orifício e não deixar ele ficar saindo, beleza? Primeira dica aí de manutenção. A segunda, para você não ter que tirar todos esses varões aqui, sextavado, roscado, para ver se o engrenamento com problema é no avental, então eu sugiro que você faça como eu fiz, retire tudo isso aqui, deixa que está tudo retirado, provavelmente eu tenho vídeo ensinando praticamente como é que retira grande parte disso aqui, só não ensinei como é que retira por completo e aí o que é que você vai fazer? Com a própria, o próprio dedo, dá para você testar os automáticos, né? Aqui está na posição neutra, tá vendo? Veja que aqui tem um acionadorzinho, né? E aí, ó, com o próprio dedo eu vou empurrar, pronto, empurrei, aqui já está engatado, então, ó, quem é que está aqui engrenado? Ninguém, né? Agora foi. Quem é que está engrenado ali quando eu empurrei lá para o final, não é o transversal e sim o longitudinal, que era justamente o que não estava engrenando, então eu já sei que o problema não é aqui no avental e sim a partir daqui, né? Acabei de engrenar o longitudinal. Vou voltar aqui, ó, um pouquinho para o meio, pronto, aqui todos os dois é para girar, porque aqui é a parte neutra e se eu puxar para mim aqui, ó, eu vou acionar o transversal. Tá vendo aí? O transversal agora está no automático e o longitudinal não está mais. O que é que eu já traço aqui de diagnóstico? É que a parte de engrenagem aqui dentro do avental não está com problema e sim esse acionamento aqui da alavanca que deve estar travando em alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só mostrar para vocês que ali dentro, ó, está vendo? Tem um entalhezinho que vai receber essa parte aqui, ó, em ângulo, né? E a parte que vai puxar para fazer, ó, o transversal, neutro e longitudinal é justamente essa daqui que vai encaixar, ó, nesse outro entalhe metálico. Tranquilo? Não tem como montar errado porque tem dois guias aqui, ó, um guia embaixo, outro guia em cima e os parafusos prisioneiros e os demais parafusos, a gente já tem um vídeo mostrando aqui que eu vou tentar colocar aqui no final desse vídeo para vocês assistirem em um card, beleza? Se quiserem assistir mais vídeos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, alguns links aqui, ó, aqui embaixo, aqui, alguns links de vídeo para vocês assistirem no final desse vídeo. Assiste esses vídeos até o final para que vocês possam ver outros vídeos sobre tornearia CNC e convencional, tá bom? Então, o que é que a gente tira de aprendizagem aqui, né? Não precisa remover logo de início, o avental e os varões, beleza? Retira isso aqui primeiro, faz o teste se tá tudo ok. Se tiver ok, aí você parte para a manutenção desse componente, tá bom? Se não estiver ok, parte para desmontagem geral aqui e vai olhar as engrenagens do avental. Espero que tenham gostado desse vídeo. Grande abraço e até a próxima. E aí